Sabe? Ô, filha. Desculpe, eu não queria te atrapalhar. Não se preocupe, minha mãe. Eu já tinha terminado. Estava orando por Salmo. Está preocupada com ele, não é? Claro, minha mãe. Ele foi pra uma missão muito perigosa. Pedi a Deus que eu protegesse. Você não consegue esquecer esse moço. Eu tento, minha mãe. Mas parece que por mais que eu lute contra esse sentimento, mais ele cresce dentro de mim. Eu sei que não sou digna de Salmo. Mas eu tenho a impressão que ele sente o mesmo por mim e minha mãe. O que dificulta ainda mais as coisas pra mim. Minha filha, eu acho que devíamos aproveitar que Salmo ficará fora e arrumar uma tenda só nossa. Continuar vivendo perto dele sem poder demonstrar seus sentimentos só vai trazer mais tristeza pra você. É verdade, minha mãe. Será uma tortura sem fim. Vamos procurar outro lugar. É hora de termos a nossa própria tenda. Salmo, minha filha. Para que essa briga vai ter agora. Ai, Jéssica, me solta! Vamos embora, bora. Jéssica, Shalom. A menina está bem. Por que quer levá-la? Ela vai comigo. Está decidido. Jéssica. O que aconteceu? Ela quer que eu vá com ela, mas eu não quero rápido. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Mas por que isso, Jéssica? A Lila está na tenda dela, por que ela tem que sair daqui? Isso não é da sua conta. Lila é a minha responsabilidade. Ela é irmã do meu futuro marido. Mas o Salmo disse... Não importa o que o Salmo disse se ele não está aqui. Agora para de se meter nos assuntos de família. Vamos embora, vamos embora. Eu não disse, minha filha. Temos que arranjar um outro lugar para ir. Não podemos mais ficar aqui.